Nós preparamos uma canção aqui, na verdade, que é lá atrás, né, muito rápido. Uma música que fez parte da minha história de conversão, da vida dela com Jesus também. Eu acho que a igreja conhece, a galera conhece, quem tá na internet também conhece. E é mais ou menos assim, eu vou começar. A gente não ensaiou nada, tá? Então, espero que dê tudo certo aqui. Há um único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor. Jamil. Diga ao rei. Ó rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó rei Jesus. Coroamos a ti, ó rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos dizer coroamos, diga igreja. Coroamos a ti, ó rei Jesus. Coroamos a ti, ó rei Jesus. Ó Senhor, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Coroamos a ti, ó rei Jesus. Coroamos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Coroamos todo o nosso ser a ti. Consagramos tudo a ti. Gostando o nosso ser a Ti, somente a Ti, consagramos a nossa vida, o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa casa, a nossa família, tudo o que temos consagramos ao Rei dos Reis, quem crê levante a sua voz e diga Aleluia! 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 Aleluia!